A minha onda já... WRJS, senta essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar WR só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Novinha quer dar trabalho, patrão assina a carteira Chama as amigas pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsa absurdamente Então liga lá no JS que nóis descarrega o frente Sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Chama, chama, sai da minha frente Pusa, 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 pusa Conexão, mil grau, pato, problema Senta essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar WR só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Não vinha que é dar trabalho, o patrão assina a carteira Chama as amigas pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsar absurdamente Então liga lá no JS que nós descarrega o frente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Chama, chama, dá trabalho numa onda diferente Pulsa, 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 menina maluca Pulsa, 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 menina maluca Pulsa, 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 menina maluca Pusa, vai, pusa, vai, pusa Menina Malunga